Aí, vamos sim, agora sim galera, vai começar a partida a Vera, agora é a Vera, agora não é uma brincadeira não, agora é a Vera Eu vou com o soldado Ó, o Galdense tá aqui, Kian 27 tá aqui, tá bom Esses dois moleques são bons Não tem nenhum defensivo, nenhum herói tanque, nenhum curandeiro Vamos ver se a galera pega um de cada um, pelo menos, para dar aquela pressão, aquela força, aquela Aquela valorizada na partida, né Bom Somos todos soldados agora Tentem não morrer é ótimo, essa é a melhor parte É porque agora a gente tem que defender né Defender, então tá bom Já tô Tentem não morrer é ótimo, então vamos lá, não sei como é que funciona, não lembro mais 30 segundos, ok Vamos defender essa bodega Vai meu filho, caraca, olha que robô gigante ali Caraca, que irado Mas eles vêm de onde? Eu tô bolado aqui porque eu sei de onde eles vêm Peguei uma equipe boa, mas eu não sei de onde é, olha o adversário vem dali, ó. Tá voando safado? Morri, não tinha ninguém pra me ajudar também. Cadê meu time? Ô time, vocês estão de brincadeira em time. Não, deve ser brincadeira, com certeza time. Me derrube, eu levanto de novo. É time, mas assim, vocês deviam ter vindo pra cá né. Cadê o time? Eu não sei nem pra onde eu tenho que ir. Perdi dasco que eu tô aqui. Acho que eu tomo o caminho errado. Caraca! Preciso falar de português aí. Português é fogo. Qual a necessidade de falar uma palavra? Não tinha necessidade, né? Achei que eu morro, não posso vir pra cá não. Eles estão tomando conta, eu tô sabendo. Pô, perdemos, não saberem chegar no objetivo. Caraca, como assim cara? Eu já morri. Eu cheguei e já morri. Eu tenho filhos da mãe cara. Mas eu defendeu o objetivo B galera. Agora a gente tá perdido. Não sei o que aconteceu, foi muito ruim nessa aqui. Pô, muito ruim galera, muito ruim. Foi pouco ruim não. Cadê o B? Cadê o meu time? Cadê o meu time? Cadê o meu time? Não tem ninguém? Ah, não tem ninguém. Ah, tem um Gaudencio lá só. Ah, vamos tomar as próximas agora. Pô, time. Vamos lá cara. Esse meu time tá loucaço cara. Como é que eu chego lá? Eu ainda fico perdido no mapa pô. Bota pra correr, bota pra correr. Pô, meu time tá muito doido. Vamos lá time, vamos ficar aqui pô. Pô, vamos time, vamos time. Vamos time, vamos time não. Tem que ficar aqui né. Seis minutos que a gente tem pra defender. Mas cadê a galera? A galera nem vem. Tá bom. Continua assim. Ficar de olho. Ficar controlando aqui. Que que é isso cara? Isso foi um especial do cara? Uh! O cara fez o que? Um laser? Olha só que sinistro, ele matou dois. Dose dupla. É. Esse vilhote ainda aprendendo novos truques é ótimo. Foi, tchau. Ninguém, essas frases são muito maneiras esses personagens. Tô vendo a galera lá. Toma. Vai tirar a tua avó. Cara avô, vai tirar a tua avó. Já falei. Toma. O que mais? Tem que ter mais que na minha mira. Ah, morri porra. Filho da mãe cara. Ainda botei ele pra ganhar umas energiazinhas. Mas não consegui não, morri mesmo assim. Esse cara é doido da mãe. Caraca, maneiro. Não conhecia esse personagem. Não conheço nenhum personagem. Medusa de dois. Eu conheço. Maravilha. Eita. Maldito. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo time, vamos continuar. Vá jogar na tua avó rapaz. Tamo indo, tamo indo bem. Olha o Galdêncio, segura aí Galdêncio, segura aí Galdêncio, Galdêncio meu filho, segura aí essa bodega, segura aí, fica na contenção. Tchau, mas esse foi sinistro mesmo, mandei um foguetão nele. Opa, minha energia aumentou um pouco, que bom hein. Ah, já joguei esse troço, não dá pra jogar agora. Isso aqui é só queimar roupa, mas vai carregar já, aguenta aí, aguenta aí. Fica tão longe, segura, abaixa, fica aqui abaixadinho aqui. Quem tá atirando em mim? Quem tá atirando em mim? Quero saber quem tá atirando em mim? O cara me mandou um escudão ali. Ah, tia Daná. Barreira, essa barreira é boa desse cara aqui também. Putz, errei. Errei e tomei aqui, pô. Quem foi que me deu uma unhada aqui, maluco? Quem me deu essa unhada? Cacilda. Caraca, da onde tá vindo isso? Vou vir pra cá, é. Putz, errei. Filho da mãe. Filho do pai. Eu me ferrei. Tomei uma... Olha. Ah, ele me pega uma corrente, cara. Caraca, parece até um escorpio. Get over here. Bom, quando eu jogava, Mortal Kombat era Get over here. Não sei como é que é agora. Ah, o cara meteu um escudão, eu vou até sair dali. Meteu um escudão ali, eu me ferrei. Tô ligado. Toma. Mandei uma bombaça ali. Bombaça e tirambaço. Tem um vidro ali. A galera foi atrás aqui ó. Toma. Toma. Ah, morri. Putz, grila. Maldito. Maledito, maledito. Maldito, filho da mãe. Falta só um minuto. Falta dois, não é verdade. Vamos aqui, vamos aqui. Toma. 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 Todo mundo aqui. Toma. Vamos pra cá, vamos pra cá. Cura aqui pra geral. Pronto. Aí, falta um minuto e vinte só, time. Pô, esse time é bom demais, hein. Tô gostando desse meu time, hein. Pedir logo a amizade dos malucos pra tentar jogar mais vezes. Porque assim galera, subir de nível sem uma galera boa é muito difícil. difícil. Não é pouco difícil não, é muito difícil. Cadê o cara? Não vinha por aqui? Pelas costas, filho da mãe. Eu ia me virar agora, maldito. Cacilda, cara. Eu não sabia, não dava pra entrar ali, eu não conhecia o mapa. Mas tudo bem, agora eu já vou se ferrar. Ah, vinte e sete segundos, tamo ganhando aqui. É, tamo como? Tamo bem, tamo bem. É que a gente vai pra cima mesmo, aqui a gente não tem brincadeira não. Aqui o nosso time é boladão. Caraca, o cara pulou na minha cabeça. Caraca. Pede pra ler... Nerfalo? Nerfalo nada. O cara pulou na minha cabeça. Eles deixaram pro último segundo pra ver todo mundo, ó, na pressão. Toma. 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 Toma, é nosso meu filho. Que negócio é esse aqui, pô? Aê! Ganhamos essa. Show de bola. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Show. Ó, que bonito. Ganhamos essa. Não tem como dar um print screen, não. Não tem como dar um print screen, não tem como. Foi linda essa partida. Gostei pra caraca. Bom. Mais uma. Acho que ele acabou aqui, não. Pede pra Nerfalo. Ah, moleque. Ah, maneiro, hein. Maneiro. Bom, vamos ver se a galera vai continuar na equipe. Se continuar, eu vou continuar também. Continuar na equipe? Sim. Cada um quer manter a equipe. Eu quero manter a equipe. Será que a galera vai querer? Não sei. Mas a equipe é boa, pô. 10. Aí eu vou subir de nível. Será nível 10? Pô, alcancei nível 10, galera. Show. Muito bom.